Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a reciclar folhas de papel ofício e fazendo com elas bloquinhos de papel para a gente poder usar para anotações depois. Bem pessoal, para fazer os bloquinhos a gente vai usar sobras de papel. Eu tenho aqui, por exemplo, uma folha em que foi usado um pedaço de cima e aí sobrou o resto. Bom, eu corto com uma régua. Para aproveitar todos, se forem todas as folhas do mesmo tamanho, é claro, a gente vai dobrar o papel de maneira que não fique nada sem aproveitar. Aqui no caso, eu estou dobrando a folha ao meio e aqui eu vou dobrar ela em três vezes. Nesse tamanho, eu fiz esse bloquinho aqui, ó. Aí é muito simples, depois disso tudo que você tem a fazer é, encostar a régua nas dobras e rasgar o papel. Você pode fazer isso com a régua ou você pode usar a tesoura. Só que a tesoura demora muito mais e, na minha opinião, dá muito mais trabalho. Bem, depois de tudo cortadinho, o que você vai precisar é de cola plástica. Isso aqui é a sobra de uns trabalhos que eu andei fazendo, mas você pode comprar aquela cola branca plástica na livraria e ela custa 50, 60 centavos mais ou menos. Com ela dá para fazer um monte de bloquinhos. Eu vou usar também tinta de tecido, pode ser tinta acrílica, a tinta que você tiver, a tinta que você tiver por perto. Vou usar também alguma coisa para colocar em cima dos bloquinhos e poder apertar eles. E no caso, como eu não vou deixar eles em cima da minha mesa, eu peguei aqui uma tábua que eu posso levar ela para qualquer lugar. Mas aí, se você tiver um lugar para você deixar os bloquinhos enquanto eles secam, você pode fazer eles em cima de qualquer superfície. Bom, então, vamos fazer os bloquinhos. Bem, para unir os bloquinhos, a gente vai usar a cola. Então, eu estou aqui com o pincel, peguei um pires para poder fazer as misturas de cores e a cola. Bem, como eu vou usar essa superfície aqui para manter os bloquinhos em cima, eu já vou posicionar eles de uma maneira que depois basta colocar o peso em cima. Para isso, eu preciso que eles estejam todos no mesmo tamanho. Esse aqui, por exemplo, está um pouquinho mais baixinho. Eu vou completar ele com esse outro aqui. E aí, eu vou ter um bloquinho com dois tamanhos diferentes. Ou então, eu posso separar esse pedaço depois. E vou fazer os outros bloquinhos aqui na volta. Então, eu vou usar como referência esse aqui, que não vai mudar de tamanho, para colocar os meus bloquinhos na volta. Agora que eu já tenho todos os meus bloquinhos do jeitinho que vão ficar para ser usados, Eu vou misturar a cola que eu vou usar para manter esses montes de papéis grudados uns nos outros. Bom, para isso, vamos usar a cola. Como vocês podem notar, não precisa muito. Aí, eu tenho várias opções. Eu posso usar a cola simples, sem cor nenhuma. Então, eu vou ter um bloquinho com um fecho totalmente transparente. Eu vou usar para este aqui. E aí, você vai passar uma camada bem generosa de cola. Vou pegar um pouquinho. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta de tecido. E vou fazer um bloco amarelinho aqui. E aí, eu vou fazer um bloco amarelinho aqui. E aí, eu vou fazer um bloco amarelinho aqui. E aí, eu vou pegar um bloco amarelinho aqui. Aqui nós temos os bloquinhos. Já prontinhos, só faltando secar. Para secar, eles têm que ficar prensados. Você pode usar o que quiser. No meu caso, o que eu tenho aqui é uma bandeja. Então, é o que vai. Olha, aí eu vou colocar a bandeja em cima de todos eles. E vou colocar um peso. E vou colocar um peso em cima. Para que eles fiquem bem apertadinhos. Então, eu vou colocar lá em cima de todos os bloquinhos. Vou colocar um peso em cima. Para que eles possam secar perfeitinhos. Isso vai ficar pelo menos durante umas 24 horas assim secando. Outro detalhe importante é que você precisa lavar muito bem o teu pincel, tá? Porque é cola plástica e se ele não for bem lavado, ele vai acabar estragando. Você não vai poder usar mais ele, tá? Bem, aí estão os nossos bloquinhos. Espero que você tenha curtido a ideia e que possa reaproveitar na tua casa ou no teu escritório. E aí E aí